Salve, manos! Geração Gamer na parada! Eu tô gravando esse vídeo no momento exato que saiu o sorteio pra Copa do Mundo de 2022. Sabemos muito bem que faltam três seleções ainda pra fazer a repescagem. A gente já fez a simulação aqui e no grupo onde tinha o Canadá. Infelizmente, ele não tem no PES, cara. Aí a gente colocou a Honduras, já que é um time aí da América e tá valendo, mano. Bora lá com o grupo do Brasa jogando no nível lenda cinco minutos. Vamos ver se o Brasil vai se sair bem. Se liga, mano, como eu montei a nossa seleção brasileira. Lá o Neymar, o Matheus Cunha e o Rafinha no ataque. O Coutinho Armando as jogadas, Casemiro e o Lucas Paquetá mais recuados. Já aproveita pra comentar o seu hype pra essa Copa de 2022. E se vocês acreditam que o Brasil pode sim levar o Hexa. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e lá me siga no Instagram. Partida rolando, nível lenda, cinco minutos. Aí a bomba, Alisson expalma, a bola volta com Brasa. Dominando, olhando pra área, cruzamento esquisito, mas chegou na moral pro centroavante. Deu contra, até que deu bola de graça pra Sérvia. E a batida em cima, na marcação, na sobra. Chute e vai pra linha de fundo. Vai Paquetá de novo. Achou boa. Agora sim, o toque pro Rafinha. Bateu pro gol. Ela passa a direita. Chegaram, hein. Batida de longe. Alisson encaixa. Tá aí, ó. Suíça venceu o primeiro jogo. Venceu 1x0 o Camarões. A gente empatou, mas agora vamos colocar mais tempo. Não gostei do Matheus Cunha, cara. A gente já colocou sete minutos e vamos com o Gabigol. É, vou meter o Gabigol de centroavante. E colocaram o Morumbi, mano, pra gente jogar. Bola rolando contra a Suíça. Agora o Brasil com o novo centroavante. O Gabigol tá por ali e vamos que vamos com sete minutos. Aí bola pro Ney. Pode até bater. Achou bola na frente. O giro do Rafinha. Severovic batendo em cima do Alisson. Se manda. Gabigol recebendo essa. Olhando ali o Neymar na frente. Vamos, Gabi. Segurou. Prendeu a bola. Deu tapa no Rafinha. Vai pra bater. Preferiu o toque. Agora no Coutinho. O Sommer defende. Bora fazer o seguinte, mano. Pro segundo tempo eu vou meter o Vinícius Júnior. O Neymar tá jogando ali. Tá ligado. Mas vamos deixar o Neymar de centroavante ali. E o Vinícius na esquerda. Lançamento pro Severovic. Bateu o Spalmo. Boa, Alisson. Não deixa essa bola, Vini. É escanteio pra Suíça. Bola curtinha. Cruzamento. Subiu Marquinhos. Afasta jogado o Ney Busca. Já lançando o Coutinho. Que bola, hein, cara. Na malandragem ali no talento. Abre jogo pro Danilo. Tá pedindo o Thiago Silva também. Olha onde tá o zagueiro brasileiro. Aí forçamos o passe. Bota ela no chão, Coutinho. Boa. Boa no Rafinha. Vai pra chutar. Tocou Neymar. 1, 2. Vinícius Júnior. Spalmo. Goleiro suíço. E a sobra é brasileira. Thiago Silva já no ataque. Brasil desesperado pra fazer o gol da vitória. Aí o Coutinho bate. A bola sobra. Spalmo. O taco suíço. Bem suíça no lançamento. Falhou ali. Batida de longe, mano. Dá pra escante aí o Alisson. É nível lenda. É Copa do Mundo, bebê. Embolou no alto. Vai Alisson de novo. Caraca, mano. A gente tá com o Thiago lá no ataque. Já no desespero. É tudo ou nada, mano. Vamos sacar um zagueiro. Vai o Thiago Silva saindo pra entrada do Anthony. Tá pedindo o Coutinho. Do jeito que ele gosta pra chutar. Mas os caras marcam. Aí tem boa. Bola Rafinha. Neymar. Neymar. Rede. Pra fora, mano. Na tabelinha, finalmente a gente consegue passar a defesa suíça. A suíça disparou. Mandou. Olha onde ela foi. Adiantou pro Anthony. Tá passando o Vinícius Júnior. Agora sim um espaço. Vai, vai, Vini. Vai, Vini. Na trave. E a bola percorre. A linha não entra. Inacreditável, malandro. Vai de boa. Agora, Anthony. Rola ela pro Ney. Dominou pra bater. Espalma o goleiro suíço. Sete minutos sem muito mais emoção. É o último lance. Que se dane, mano. A gente vai bater com o Alisson. Alisson vai tocar essa bola na área. Alguém pra chegar. Chegou na cabeçada do Rafinha. E ela não vai pro gol. Ele recupera. O Brasil ainda tá no ataque. Mandou. Fechadinho. Tira. Zaga. Sobra. É nossa. É nossa. É nossa. Não é nossa. Acaba o jogo. Mais um 0x0, mano. A gente vai pro drama na última rodada. Com esse segundo jogo, a gente tá em terceiro. Empatado com a Sérvia. Vamos pro último jogo. Só dependendo do nosso futebol. Mas a gente tem que vencer de qualquer maneira Camarões. Já deu pra ver que a gente vai ter que deixar a formação acima. O Vinícius Júnior entrou muito bem. A gente vai ter que deixar o Neymar ali no centro de falso 9. E vamos deixar o Vini na esquerda. Decisão. Aqui não tem reset. A gente pode ficar fora da Copa em caso de não vencer Camarões. É certeza. Se empatar ou perder, tá fora da Copa do Mundo. Enfiada de bola. Falhou a marcação brasileira. É gol de Camarões. Gol de Camarões, mano. E o Marquinhos tava fora, né, da posição. Abriu uma brecha ali no meio. Já esticou ela no Coutinho. Do Coutinho pro Thiago Silva. Bateu. Voltou no Ney. Domina pra chutar. Limpou bonito. Mas o chute saiu fraco. Bola na frente. Neymar. Toque pro Thiago Silva. Thiago Silva na trave. Na trave, mano. Tem Braza no ataque. Thiago Silva novamente aparecendo ali. E encostou pro Vini. Palma, Mendy. Eu viajei, né. O goleiro Mendy é de Senegal. Do Chelsea, cara. E vamos lá pro tudo ou nada. Vamos meter aí o Rodrigo nesse time. E tirar o Thiago Silva. E a gente só vai jogar com o zagueiro. Porque é desespero agora. Não tem outra. Neymar limpou a jogada. Já deu o tapa pro Coutinho. Ficou de frente. E não entra, mano. Impressionante. A bola do Brasil não vai no gol. Mas segue aí os caras no ataque. A gente tá doidinho pra tomar essa. E tomou. E tomou com o Paquetá. Soltar o Neymar lá na frente. Pediu bola. Mas tem que vir mais gente, cara. Se aproxima, Rodrigo. Paquetá na banheira. Nem vai. Nem vai, mano. Nem vai. Vamos colocando aí o Everton Ribeiro. Tirando o Anthony. Que não se encontrou em campo. Bola pro Neymar. Ele já tenta. Primeira boa jogada. Faltou alguém ali forte pra cabecear. Rodrigo vai. Neymar se apresenta. Bola pro Ney. Bateu. Defendeu. Ganha de novo o Rodrigo. Volta lá pro Danilo. Correu. Cruzou pro Ney. Passou dele. Everton Ribeiro manda pro meio da área. Alguém, mano. Impressionante. Segue o Brasil atacando. Vai Matheus Cunha também. Entrando pra todo mundo de atacante nesse time. Sai da errada dos camaroneses. Rodrigo. Que Rodrigo Rafinha, mano. Não faz gol nunca, velho. Desse jeito não. Vamos, vamos. Passa, Ney. Passa, Ney. Passa, Neymar. Agora não tem como. Agora não tem como errar. Não tem... Ah, não faz não, velho. Nesse jogo não faz. Na moral, velho. A máquina rouba demais. Vocês estão vendo. Vocês estão assistindo aí o jogo, cara. Todo chute nosso com qualidade. Viramos o corpo. Paramos a bola. Ela não vai na direção do gol. Quando vai, o goleiro faz defesas assombrosas. É, Everton. Vai, Vini. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Agora, 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 agora. Finalmente, mano. Finalmente, cara. Na moral, ó. Os camarões estão entregando a paçoca toda hora na saída de bola. E a gente cria chances, mas a máquina não deixa o gol acontecer. Vamos, lançado. Vai na boa. Vai na boa. Tem mais um lance. Que chapéu lindo do Rodrigo. Olha o gol histórico. Não. Não. Não é possível, cara. A gente deu um chapéu no maluco. Olha só o lance que eu fiz, cara. Olha o lance magnífico. Aí, o chute. Aí, o chute, mano. Olha o chute. Perdemos na faixa de grupos. Brasil empatou as três partidas. A gente é eliminado de forma invicta. Se liga. Holanda e Inglaterra. Quem foi campeão foi Portugal, mano. Que maneiro. Venceu a Inglaterra na decisão por 4x2. Grandes resultados. Mas aqui não tem reset, meu parceiro. E foi roubada. A máquina roubou. Tamo junto e até a próxima.